E agora passo a palavra para o Ministro de Obras Públicas, Energia e Portos, Sua Excelência Rayburn Blackmore, da Comunidade da Dominica. Muito obrigado, Sr. Presidente, Chefes de Estado, Chefes de Governo, Ministros, Embaixadores, Delegados, Senhoras e Senhores, é uma honra para mim me dirigir a esta conferência sobre o desenvolvimento sustentável em nome do primeiro-ministro do meu país, que não pôde estar aqui por questões de assuntos urgentes. Eu gostaria de agradecer ao governo e ao povo brasileiro por sua grande hospitalidade enviada à minha delegação neste evento global. E agradecer às Nações Unidas por esta grande organização para a conferência. Distintos delegados, senhoras e senhores, a Conferência Rio+, sobre Desenvolvimento Sustentável nos dá a oportunidade de avaliar nossos avanços até hoje na área de desenvolvimento sustentável. Essa conferência também nos dá a oportunidade de renovar nosso compromisso político para implementar planos concretos para o futuro que queremos para as próximas gerações. O século XXI representa grandes desafios para países, estados pequenos insulares como a Dominica e nessa procura há uma proteção do ambiente e desenvolvimento sustentável. As crises financeiras e econômicas e a degradação do ambiente são grandes desafios de desenvolvimento para o futuro que queremos para o futuro que queremos. Nosso país também acredita que os princípios do desenvolvimento sustentável são importantes para a criação de uma economia verde para o benefício de toda a humanidade. Também estamos convencidos de que a única forma que o nosso país possa alcançar um desenvolvimento sustentável é de criar uma estratégia equitativa e a Dominica está dedicada a um princípio fundamental de desenvolvimento sustentável. As pequenas economias abertas não são um recurso aberto, porque o problema global econômico é o sistema financeiro é global. Continuamos a viver essa crise financeira dos países desenvolvidos. Nosso país também está mais vulnerável a desastres naturais, como furacões, enchentes e outros desastres. A dependência energética é uma grande causa de nossa vulnerabilidade. Muitas comunidades insulares têm pouco acesso ou nenhum acesso a serviços e tecnologias modernas. Ao mesmo tempo, a expansão energética cria crescentes demandas que são o fator mais limitador no desenvolvimento de nosso país. Nossa dependência em combustíveis fósseis criam problemas sociais e ecológicos. Com a ajuda de parcerias, o governo da Dinamarca, o Banco Mundial e a ONU, nós criaremos instituições para ajudar na criação de energia renovável na nossa matriz energética. E assim aumentaremos a eficiência energética. Essa iniciativa tem o potencial de transformar nossos setores energéticos e criar as bases para segurança energética. Minha delegação apoia a declaração da iniciativa de energia sustentável para todos, assinada por todos os ministros e chefes de delegações na Conferência Ministerial em 2012, nos Barbados. O compromisso e as metas para aumentar a eficiência energética de portfólios de energia é um testemunho de nosso compromisso à iniciativa do secretário-geral de Energia e Desenvolvimento do Estado para todos. Nós, então, chamamos a todos a projetar mecanismos inovadores para promover a transferência de tecnologias aos pequenos estados insulares. Senhoras e senhores, a Dominica depende de combustíveis fósseis e essa é uma fonte muito importante de vulnerabilidade. Nos últimos anos, temos trabalhado no nosso potencial energético para chegar a 40% de fontes hidrelétricas no nosso portfólio. Nossos parceiros, a União Europeia, o governo da França, de Guadeloupe, a Organização dos Estados Americanos, o Banco Mundial e o Fundo de Cooperação Internacional, assim como a Fundação Clinton, nos ajudam a chegar às nossas metas. Hoje, nos relatórios que temos, temos uma capacidade estimada de 300 megawatts. As negociações comerciais iniciarão nos próximos meses e nos darão a capacidade para atender nossas necessidades domésticas e fornecer energia limpa aos nossos vizinhos, com projetos como a conexão de cabos submarinos. Nossa energia dependente em combustíveis fósseis será melhorada e a Dominica não dependerá mais de carvão vegetal até 2020. A Dominica procura um desenvolvimento que leve em conta a resiliência da tragédia climática. Nós concordamos com o conceito de economia verde e, ao mesmo tempo, expandindo nossos setores econômicos. Nós temos aspirações de desenvolvimento sustentável e que levem em conta metas de erradicação de pobreza. Minha delegação tem a satisfação de que o documento final dessa conferência reafirma a ideia de que o desenvolvimento sustentável integra oportunidades para fortalecer o reconhecimento das vulnerabilidades dos pequenos países insulares. Nós recebemos bem a conferência para o desenvolvimento sustentável dos mares em 2014 no Pacífico. e acreditamos que essa conferência dará oportunidade para implementar os resultados dessa conferência e construirá sobre o progresso já atingido. Neste fórum, como estado insular, a sustentabilidade dos oceanos é extremamente importante. Nós vemos isso como um passo necessário em direção à erradicação da pobreza e segurança energética ao seu povo. Com isso, nós damos as boas-vindas à questão dos oceanos na Rio+, e esse compromisso. Acreditamos que as estratégias do documento final nos ajudará à medida que criamos nossa capacidade nacional e utilizamos os benefícios das pescarias sustentáveis. Nós procuramos o benefício vindo de parcerias para alcançar essa realidade. Em conclusão, senhoras e senhores, contamos com os países desenvolvidos para cumprir com seus compromissos e isso tem sido uma área de grande frustração. Mas a credibilidade desses acordos internacionais tem sido danificada. Isso implica que precisamos de um marco institucional mais forte para atividades de desenvolvimento sustentável. E eu reenfatizo, é preciso incluir os compromissos feitos por países desenvolvidos e em desenvolvimento. Eu agradeço. Agradeço o primeiro-ministro de Obras Públicas, Energia e Portos de Dominica. Eu passo a palavra ao honrável tenente-general, ministro do Ambiente do Sudão do Sul. Alfred Ladugor. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Excelências. Convidados. Distintos participantes. Senhores, ONGs, Sociedade Civil, senhoras e senhores. Senhora Presidente, com sua permissão, gostaria de tomar essa oportunidade para demonstrar minha profunda gratidão em nome da minha delegação à missão permanente do Brasil às Nações Unidas em Nova Iorque pelo convite para participarmos desse evento histórico tão importante do século XXI. Também gostaria de expressar, nesse momento, nossa gratidão ao povo e governo do Brasil, tão gentis, por sua hospitalidade e tudo o que nos foi oferecido desde que chegamos a esse grande país latino-americano para esta reunião. Senhora Presidente, meu presidente, general Salva-Kir Mayerdid, teria estado aqui dentre seus colegas-chefes de Estado, entretanto, as circunstâncias imprevistas que fugiram do seu controle não permitiram que estivesse aqui. Portanto, minha presença aqui significa que ele não está só. Isso significa que tenho um mandato nessa cúpula, não só de representá-lo e mais de 10 milhões de habitantes da República do Sudão do Sul, mas também de afirmar nosso compromisso pleno aos ideais compartilhados nessa conferência. que podem viabilizar uma vida decente e esperança para todos no planeta. Senhora Presidente, há 20 anos, quando a humanidade deu um grande passo à frente ao reunir-se nesta bela cidade do Rio de Janeiro para determinar um novo modelo de desenvolvimento, o povo da Nova República do Sudão do Sul estavam envolvidos na guerra mais custosa em prol de nossa liberação nacional e eu estive envolvida nesta guerra e hoje aqui de pé frente aos senhores eu digo que alcançamos o objetivo pelo qual nos armamos e sacrificamos tanto nosso triunfo e vitória só foram possíveis devido à intervenção das nações progressivas e pacíficas, democráticas do mundo. Estou aqui para agradecer a todos pelo seu apoio, solidariedade e simpatia. Esse fato nos permitiu ousar para buscar a sociedade e o futuro que todos queremos. Senhora Presidente, aquela guerra que lutamos levou 21 anos, não porque quisemos, não porque pessoal algum no mundo gosta de um conflito como esse, mas devido às condições que foram impostas a nós. E como resultado, 5 milhões de pessoas morreram ao longo desta guerra. O meio ambiente, propriamente dito, foi a primeira vítima enquanto enormes florestas foram destruídas com toda a fauna e as aves que migraram ou morreram. Senhora Presidente, agradecemos ao mundo por nos permitir o povo do Sudão do Sul nos tornar independentes. Agora, à medida que o novo país continua a crescer, gostaria que, gestindo os delegados, saibam que é um valor crítico porque existe uma categorização dos novos países. Alguns foram desconsiderados, outros são considerados possíveis fracassos, outros serão como a Somália. Então, é importante que muitos dos senhores que ainda nem têm ideia de onde está localizado o Sudão do Sul e o que é, é importante que nós que os senhores saibam o que determina o valor crítico desse país para que possamos nos sustentar. na minha opinião, na minha opinião, é importante é importante que nós vejamos o espírito ecológico porque é isso que determinará a prosperidade do nosso país. O país Sudão do Sul, como muitos dos senhores talvez tenham presenciado, talvez tenham chegado à conclusão de que trata-se de uma joia na coroa de um governante, um país importante que não deve ser descartado. O ecossistema desse país inclui grandes florestas extensas, é possível viajar 100, 200, 300 milhas dentro de florestas densas. Também temos áreas de cerrado, áreas verdes, planícies. Também temos montanhas. Temos a montanha Imoton, que está no Sudão do Sul. Temos o rio mais longo do mundo, o nilo, que também perpassa o nosso território. Temos pântanos, alguns que foram declarados pelas Nações Unidas como patrimônio da humanidade devido à sua vastidão, incluindo cerca de 10 estados 5 a 6 estados só no Sudão do Sul. E esta é apenas parte da biodiversidade encontrada no meu país. E temos as florestas equatoriais, que se estendem até o Congo, a República Central da África e outros países. todos estes ecossistemas, obviamente, são lá de grande parte dos nossos cidadãos que moram nessas áreas. é lá que sobrevivem, que obtêm seu sustento. Senhora Presidente, o grande desafio que agora enfrentamos é como equilibrar as necessidades crescentes da nossa população com a sustentabilidade do ambiente do qual fazem parte. O ritmo do desenvolvimento em outras áreas nos mostra que esse equilíbrio não pode ser encontrado a menos que nós compartilhemos nossas experiências com outros povos e adotemos aquilo que se adaptou melhor para nós. Entretanto, um país não pode agir como uma ilha. Nesse mundo globalizado, aquilo que afeta um país afeta todos os outros. Então, nosso desafio será equilibrar esses dois aspectos. Entretanto, não se trata de criar uma situação de cópia, simplesmente emular aquilo que outros estão fazendo, simplesmente usar experiências sociais e programas de ajustes estruturais do passado em que ninguém se beneficia exceto as corporações multinacionais. temos consciência do que aconteceu na década de 60, 70 e 80. Nenhum desses programas beneficiou a cidadão altíssima, muito menos aqueles que viveram todas as suas vidas em campos de refugiados. Eu passei 40 anos da minha vida nessa luta e não é um modelo econômico que eu possa considerar benéfico para o nosso povo. e certamente para o restante do mundo. Mas na nossa opinião trata-se de uma busca. Essa é a essência dessa conferência, buscar uma abordagem fundamental que seja abrangente, inovadora e científica que permita que nós consigamos melhorar a saúde e o bem-estar do nosso povo, assim como a nossa compreensão do meio ambiente. Muitos lá não compreendem o meio ambiente. se forem ao Sudão do Sul e perguntarem o que é o meio ambiente. As pessoas não vão pensar em nada além talvez das árvores ao seu redor e a montanha, talvez um córrego. Essa é a imagem e o que conhecem por meio ambiente. senhora presidente, para que a nova república do Sudão do Sul progrida e isso é algo muito difícil. Talvez nos próximos meses teremos o nosso primeiro embaixador da nossa independência. Não será fácil imediatamente surgir como nação e dizer é isso que nós fazemos. É assim que nós vamos seguir. Mas o governo do Sudão do Sul certamente está fazendo um esforço concentrado para neutralizar tensões associadas com a agressão tão vil do regime de Khartum em Abey e Pantou ou Regli que fazem parte integralmente da República do Sudão do Sul. Então, isso é muito importante. Nós buscamos a paz para alcançar o desenvolvimento. Sem paz isso não será possível. mais houve um ataque. E o que fazer quando somos atacados? Nós revidamos? O que fazer é nos proteger da forma como pudermos? Eu não acho que cidadão algum do Sudão do Sul quer voltar a um estado de guerra. Todas as famílias do meu país perderam um, dois ou três familiares, se não a família inteira na guerra. Então, por que as pessoas prefeririam voltar à guerra? Mas, se essas agressões forem impostas, porque os agressores querem recuperar o que perderam, garanto que isso não acontecerá enquanto estivermos vivos. Então, o governo do Sudão do Sul está tentando ser o melhor. Nossa delegação está buscando uma solução. Está tentando remover as ameaças ambientais. Sabem que, mesmo antes da nossa independência, um território do Sul uma área no Sul onde o petróleo foi encontrado, era uma área muito poluída e a poluição agora praticamente tomou todas as áreas desse Estado, dos três estados na região. O petróleo agora penetrou os níveis subterrâneos ao ponto de que até a água potável está ameaçada. E, ao mesmo tempo, dizemos que precisamos de apoio da comunidade internacional. Precisamos determinar, em primeiro lugar, o escopo do problema, porque nosso gado está morrendo. O Sudão do Sul tem 20 milhões de cabeças de gado e estão morrendo porque estão bebendo petróleo, se alimentando de capim, crescendo em áreas contaminadas pelo petróleo. nós precisamos que a comunidade internacional nos ajude a determinar o escopo da situação que enfrentamos e o que pode ser feito. Sra. Presidente, é importante que essas reuniões históricas de líderes das ONGs e de tantos que abriram mão de seu tempo livre para vir aqui. É preciso que todos esses participantes levem algo que possa inspirar a humanidade porque estamos cansados. Sempre ouvimos ideias que nos levam a uma possibilidade que não se realiza. Esse tipo de ideia de modelos de desenvolvimento precisam ser descartados. Precisamos sair dessa reunião com alguma coisa para beneficiar os nossos povos e essa é a nossa solicitação a todos dos senhores. Precisamos desse documento, dessa orientação. Em segundo lugar, nós apoiamos a mudança de status da agência Pnuma das Nações Unidas. Isso é muito importante. O Pnuma precisa ter mais poder. é a única instituição que está profundamente relacionada com os nossos problemas do dia a dia relacionados ao meio ambiente. Portanto, os ministros do meio ambiente precisam se envolver mais na gestão de políticas que surgem do Pnuma. e nós estamos muito engajados na implementação dos acordos ambientais multilaterais. Esse ano fui a Bali e demos início à nossa exceção aos tratados internacionais. Agora, faltam três. Vamos nos tornar membros plenos do Pnuma e de outras organizações internacionais também. Senhora Presidente, fico muito satisfeito e me sinto privilegiado por ter tido essa oportunidade de representar o meu presidente que não está aqui. Ele envia suas saudações a essa grande Assembleia e deseja muito sucesso a todos. Muito obrigada. Agradeço o ministro do Meio Ambiente do Sudão do Sul e passo a palavra para a sua excelência Miguel Descoto Brockman, ministro conselheiro de Relações Internacionais e Fronteiras e presidente da Sextagésima Terceira Assembleia. Obrigada. Senhor Presidente, queridos irmãos e irmãs, recebam as mais calorosas saudações de parte do presidente Daniel Ortega que estou representando aqui no Rio falando hoje com todos. Parece apenas ontem que foi celebrado aqui nesta linda e hospitável cidade do Rio de Janeiro a cúpula da Terra que na verdade foi a reunião mais importante em defesa da Terra jamais realizada pela humanidade. mas na verdade não foi ontem. Isso ocorreu há 20 anos e não acataram tudo o que foi decidido no Rio em 92. desde então milhares de espécies vivas com esse desenvolvimento foram condenadas a desaparecer no percurso da vida dos que estão aqui presentes. Esse cataclístico do processo de desaparecimento das espécies se converte em algo irreversível uma vez que alcançamos um nível de ganho máximo tolerável por cada uma das diferentes espécies para impedir que o resto das espécies inclusive aquela humana também desapareça é imperativo que nesta cúpula do Rio mais 20 acordemos medidas heróicas que sejam drasticamente generosas aqui no Rio de Janeiro onde se encontram importantíssimas palavras mencionadas há 20 anos na cúpula de 92 pelo comandante Fidel Castro nosso maior profeta nesses dias de dor mas também de esperança uma espécie biológica importante está ameaçada a desaparecer pela rápida e progressiva desaparecimento de suas condições de vida a espécie é o homem agora agora tomamos consciência deste problema quando já é quase tarde demais para impedi-lo concluímos as observações dizendo não podemos impedir o desenvolvimento daqueles que mais necessitam se quisermos salvar a humanidade dessa autodestruição temos que distribuir de forma melhor as riquezas e tecnologias disponíveis no planeta amanhã será tarde demais para fazer o que deveríamos ter feito há muito tempo é por isso que hoje 20 anos depois de que Fidel nos fez nos deu esse aviso eu gostaria de dizer queridos companheiras irmãs companheiros irmãos eu digo com tristeza e com muito pesar mas também com uma enorme gratidão ao Brasil por seus grandes esforços e por ter produzido o melhor documento possível e ter assumido uma tarefa nada invejável de conciliar o que é irreconciliável nesta cúpula da terra para incluir o princípio de responsabilidades comuns porém diferenciadas no documento final da maneira em que foi feita a erradicação da pobreza foi aceita como o maior desafio da humanidade se adotaram objetivos de desenvolvimento sustentável e nós ficamos satisfeitos com a menção dos direitos do planeta terra não obstante não obstante é preciso ressaltar que a chamada economia verde da qual tanto se falou nessa cúpula e que tanto é mencionada no documento final não é mais do que um ambientalismo do capitalismo ela promove a riqueza e socializa a pobreza irmãos e irmãs com esses conceitos a única coisa que conseguiremos é acelerar nossa destruição que é a criação de Deus nosso Senhor e com tristeza por ter constatado mais uma vez na nossa organização das Nações Unidas que não é possível produzir um documento vinculante à altura das exigências da situação tão crítica em que se encontra nosso planeta e sobrevivência de nossa própria espécie exige nosso documento final representa outra oportunidade desaproveitada uma repetição de Copenhagen de Cancun de Durban é uma declaração que não trará quase nada a luta pela nossa sobrevivência como espécie é com muito pesar que a nossa declaração final não adianta em nada os conhecimentos e a sabedoria dos nossos povos originários que nos ensinam a conviver em harmonia com a Mãe Terra e com nossa própria espécie humana também não menciona os valores centrais de todas as nossas diferentes religiões e tradições ético-filosóficas como por exemplo o amor à justiça social à defesa à vida e à solidariedade não obstante senhor presidente independentemente da Rio mais 20 percebemos também um crescente movimento de amor e solidariedade com a Mãe Terra e a humanidade é uma luz de vida e esperança que vem do sul a semente semeada pelo nosso profeta comandante Fidel Castro Ruz e a heróica e sempre solidária irmã República de Cuba está dando seus frutos por toda a nossa grande pátria Américas e Caribe enquanto em Cuba a revolução se segue de forma robusta e fortalecendo com o presidente Raul Castro Ruz nós aplaudimos sua intervenção aqui no Rio mais 20 que foi curta porém contundente depois de Cuba ouvimos da pequena e heróica anti-imperialista e martirizada de Moração e de Bolívar nação Sandina de Bolívar onde vimos a água adorada com a propagação e extensão de água inatingível como o comandante Daniel Ortega Saavedra está de novo em poder o povo de Nicarágua recuperou o seu direito de governar e defender com toda a sua alma os direitos do planeta Terra depois de Fidel e Daniel ouvimos de outro grande profeta admirado pelos pobres pelos famintos e todos os amantes da paz e da justiça o comandante presidente Hugo Chávez Frias que transformou sua pátria República Bolivariana da Venezuela no centro nevrálgico da revolução ecológica e humanitária e o entorno da América Latina e Caribe também tínhamos o parecer da nossa irmã República da Bolívia e ouvimos de Evo Morales e a Bolívia colocou em ordem na pauta do dia os direitos do planeta Terra e dos povos ao redor do mundo com Rafael Corea Delgado na presidência da República Irmã do Equador e com sua revolução cidadã nós vimos fortalecer o movimento libertário de nossa grande pátria a iniciativa de assumir os TITT ficou claro que é possível conviver com o planeta Terra sem causar-lhe danos é uma proteção de nós mesmos já que o planeta pode continuar sem nós mas nós não podemos viver sem nossa Mãe Terra como também a Dominica Antigua e Barbuda e os primeiros ministros Rafa Gonçalves e Winston Baldwin Spencer que deram apoio ao nosso grande movimento libertário também ao país de Honduras conseguiram depor o presidente Manuel Zelaya e sabemos que o povo de Honduras sabe defender seus direitos democráticos e eu gostaria de expressar solidariedade a Nicarágua com o presidente do Paraguai Fernando Hugo Mendes contra quem a direita de seu país está querendo consumar o que podemos caracterizar como golpe de Estado não posso deixar de mencionar o importantíssimo papel do Brasil e de Lula para aprofundar a consolidação formal eventual de nossas pátrias latino-americanas e do Caribe é um exemplo que foi seguido sem interrupção pela presidência de Dilma Rousseff nossa querida anfitriã aproveito a ocasião para enviar nossos mais calorosos saudações ao nosso querido Lula Argentina primeiro com Néstor e agora com Cristina Fernandes de foi um país emblemático pela dignidade da América Latina e lutam pela paz a unidade e a solidariedade mas não está disposta a permitir que se violentem a soberania integridade territorial nós temos solidariedade com Cristina em sua luta corajosa em defesa das Malvinas que volte a Argentina e que volte a nós também porque as Malvinas fazem parte integral e inseparável de nossa grande pátria latino-americana e caribenha nós gostaríamos de expressar o nosso carinho respeito e gratidão ao senhor Chazukang secretário-geral desta conferência são chefes de estado e não funcionários da ONU os únicos que podem mudar ou reinventar a nossa organização para que ela seja capaz de pôr em prática acordos vinculantes e tenha faculdade de atuar dentro do marco criativo medidas para colocar acordos em prática para que não seja um instrumento de estado e que se cometa crimes frequentes de agressão com total impunidade e para que se respeitem os direitos da Mãe Terra nós com o propósito de dar assistência aos chefes de estado e de governo sobre como se pode fazer essa reinvenção preparamos uma proposta de reinvenção da ONU que vamos circular em sete idiomas os seis oficiais da ONU mas o português que também estamos propondo ser declarado idioma oficial das Nações Unidas eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos da Argélia pela ajuda que me deram para elaborar essa proposta e conseguir as traduções em todos os idiomas gostaria de informar que a Nicarágua se transformou ou se tornou o primeiro país membro da ONU que formalmente aceitou a proposta de declaração universal do bem comum da terra e da humanidade e foi uma das três partes que integram a nossa proposta para a reinvenção da ONU essa proposta está essencial da carta da terra declaração de Cochabamba e a elaboramos com a indispensável colaboração do nosso querido irmão Leonardo Boff depois de amplas consultas com especialistas em nossas cinco regiões geográficas o presidente Ortega discípulo de Jesus de Nazaré e de Fidel concorda que essa declaração universal do bem comum da mãe terra e da humanidade foi conhecida até em dois lugares mais remotos da Nicarágua não só nos colégios nas universidades mas em todo lugar a declaração tem um nível de interesse e entusiasmo que a declaração da Rio+,20 jamais poderia gerar em qualquer lugar muito obrigado pela sua amável atenção irmãos e irmãs permitam-me que eu termine minha intervenção invocando a Nossa Senhora de Aparecida para que ela interceda por nós e nos ajude a sobreviver os catastróficos fenômenos naturais que se aproximam mas que apesar e que nós tenhamos a seriedade que eles merecem muito obrigado eu agradeço o ministro de relações internacionais e fronteiras nessa sexta plenária e eu agora passo a palavra a sua excelência José Ramos Horta enviado especial do Timor-Leste Aplausos Excelências encontrámo-nos no Rio tendo como pano de fundo uma crise financeira econômica e social sem precedentes que tendo começado nos Estados Unidos da América em 2008 alastrou-se para a Europa e está a afetar as outras economias do mundo temos um acordo global o futuro que queremos mas o pragmatismo e realismo aconselharam-nos que para evitar falhanço temos que baixar as nossas expectativas ao mais baixo denominador comum a crise financeira econômica e social que afeta os Estados Unidos e quase toda a Europa condicionam as vontades políticas dos países ricos do norte em contribuir substancialmente para qualquer corajoso programa de desenvolvimento sustentável da luta contra a pobreza no mundo para realizarmos os objetivos do milênio excelências nem todos estamos felizes com o documento final da conferência pois está muito aquém da magnitude do problema e da urgência da ação global que se exige para contrariar o alarmante nível de alteração climática por isso atrevo-me a perguntar se em vez de tentarmos conseguir um acordo internacional sem muita substância se não seria mais realista prático e eficaz pensarmos em acordos e planos de ação a nível regional falo aqui da nossa região Ásia com metade da população mundial extrai muito mais do nosso planeta para satisfazer as nossas necessidades de sobrevivência e desenvolvimento do que qualquer outra região do mundo deveríamos criar o Fundo Asiático para o Desenvolvimento Sustentável o qual pode ser gerido por uma instituição existente como o Banco de Desenvolvimento Asiático em parceria com agências especializadas à ONU Acederiam ao fundo os países com baixo índice de rendimento sem recursos naturais países vulneráveis às alterações climáticas com vista ao desenvolvimento de programas de luta contra a extrema pobreza analfabetismo tuberculose malária HIV recuperação das florestas rios e mares Excelências No Timor-Leste nós adotamos um plano de desenvolvimento estratégico de 20 anos que já está sendo implementado e que acreditamos que irá libertar o nosso povo da pobreza extrema e dependência Desde sua independência em 2002 o Timor-Leste ratificou as três convenções do Rio a UNFCCC a UNICBD e a UNICCD Em resposta a essas convenções sobre a liderança do Ministério da Economia e Desenvolvimento o Timor-Leste produziu três estratégias e planos de ação a saber Plano Nacional de Adaptação da Mudança Climática aprovado pelo Conselho de Ministros em 2011 Plano de Ação e Estratégia de Diversidade Nacional aprovado pelo Conselho de Ministros em fevereiro de 2012 e Plano de Ação Nacional para a Gestão Sustentável das Terras O Conselho de Ministros também aprovou a Lei Base sobre o Ambiente em abril de 2012 que estabeleceu a fundamentação para a criação de um arcabouço para atender as obrigações internacionais e necessidades de proteção ambiental e conservação de recursos naturais para o desenvolvimento sustentável do Timor-Leste. O Timor-Leste tem se beneficiado de jazidas de gás e petróleo offshore e estabeleceu um sistema para definir prioridades de desenvolvimento nacionais que foram identificadas através do processo de prioridades nacional. em julho de 2011 o Plano de Desenvolvimento Estratégico Nacional foi lançado e é agora o principal documento estratégico que identifica as prioridades nacionais até 2030 e define toda a plataforma de parceria entre o governo e os parceiros de desenvolvimento. Concluindo, o Timor-Leste está no momento promovendo o uso de energia renovável para comunidades rurais e ao mesmo tempo combatendo a pobreza e promovendo iniciativas de desenvolvimento com baixa emissão de carbono. Esse programa de energia renovável também é uma oportunidade para acessar o mecanismo de desenvolvimento limpo no contexto do desenvolvimento sustentável e da economia verde. O meu discurso mais longo obviamente está disponível em formato eletrônico na internet. Esse é um resumo para respeitar os cinco minutos que nos foram alocados. Resumindo, que Deus Todo-Poderoso e Clemente nos ilumine com muita compaixão, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios do século XXI. Muito obrigado ao enviado especial do Timor-Leste. E agora vou dar o palco à sua excelência Martin Frick, agora passo a palavra para sua excelência Martin Frick, diretor do Escritório de Assuntos Exteriores do Principado de Liechtenstein. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao governo do Brasil por sediar essa conferência tão importante. Nós agradecemos a hospitalidade e a liderança demonstrada no êxito de nossas negociações. Senhora Presidenta, Liechtenstein está pronto para contribuir ao nosso esforço coletivo e construir o futuro que queremos. Todos concordamos que tal futuro deve estar livre de fome e pobreza, permitir uma vida com liberdade, estabilidade e segurança para todos, ao mesmo tempo respeitando os limites naturais de nosso planeta e preservando o seu ecossistema frágil. Nós devemos gerações futuras para fazermos todos os esforços e não restringir suas oportunidades e escolhas, colocando nossos padrões de vida em primeiro lugar. Nós consideramos o Rio+, um marco que nos colocará no caminho certo e o acordo do futuro que queremos também nos traz a um capítulo importante desse processo. Nós criamos uma base sólida para entender e formar a política internacional de desenvolvimento. Muito trabalho ainda incerto de quais as necessárias medidas institucionais e políticas serão implementadas. A natureza global e transversal das modificações pela frente requer ação comum corajosa. Nós acreditamos que não há alternativa a um processo multilateral e inclusivo dentro das Nações Unidas, assim como a Rio+, para definir e coordenar tais ações. Senhora Presidenta, a Rio+, 20 é um passo importante para a integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável, social, econômica e ambiental. Lichtenstein dá as boas-vindas ao lançamento de uma série de objetivos concretos de desenvolvimento sustentável para orientar nossos esforços de um quadro institucional. Esses objetivos devem refletir um equilíbrio de integração das diversas dimensões do desenvolvimento sustentável. E era além das ideias do passado. Nós teremos que fazer um grande esforço para alcançar todos os objetivos do milênio em todas as regiões. De acordo com os números mais recentes, Lichtenstein já investe 0,6% de seu PIB em projetos de assistência oficial e permanece comprometido para alcançar a meta de 0,7%. Precisamos aprender de nossa experiência com os objetivos e garantir a promoção e respeito de todos os direitos humanos e princípios de boa governança e Estado de direito. O mundo continua testemunhando que poucos estão se beneficiando e deixando de lado essas dimensões importantes. Os direitos econômicos, ambientais e políticos é um direito de cada ser humano ao realizar o seu direito ao desenvolvimento também. Senhora Presidenta, essa conferência nos ajuda a progredir e reformar as instituições das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável no quadro institucional deve permitir uma participação mais inclusiva de todas as partes para ter uma relevância política maior e levar a uma consolidação de esforços dentro do sistema das Nações Unidas e ter um foco claro para maximizar seu impacto no campo. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade de criar um sistema robusto de responsabilidade de novos mecanismos para novas políticas e compromissos. Lichtenstein continua acreditando que as funções essenciais que identificamos aqui no Rio podem ser melhor integradas através das partes interessadas. Nós devemos estabelecer um novo órgão consolidado que demonstra um equilíbrio real entre desenvolvimento sustentável e crescimento. Não podemos perder tempo aqui. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente deve seguir essa linha. Também temos que assegurar uma coerência de políticas, maximizar as sinergias e ter acordos multilaterais ambientais. Senhora Presidenta, Nietzsche está convencida de que a transição para uma economia verde essencialmente significa alcançar o desenvolvimento sustentável e nós consideramos o nosso acordo uma base sólida para continuar o trabalho. É frustrante que o ceticismo político nos impediu de alcançar o potencial total para a criação de investimentos e empregos e desenvolvimento. Também é frustrante não poder discutir meios adequados de implementação. Nietzsche continuará com sua contribuição a uma transição coletiva em direção de uma economia verde a nível internacional. A nível nacional, nosso compromisso será reduzir emissões de gases de efeito estufa entre 2013 e 2020 em pelo menos 20% comparado aos níveis de 1990. Também participamos de um segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto antes do compromisso de reduzir o consumo de energia de Liechtenstein e emissões de CO2 em 20% até 2020 e aumentar a partilha de energia sustentável de 80% a 20% até 2020. Na área social, Liechtenstein tem o compromisso de promover de forma ativa uma sociedade inclusiva. nós temos o compromisso de reduzir desigualdades e criar oportunidades de educação e reduzir desigualdades baseadas em gênero promovendo salários iguais para trabalhos iguais. E, por fim, estamos convencidos de que nossos novos compromissos servem tanto como um incentivo e um mecanismo de construção para todas as partes interessadas. nós estamos muito interessados em cumprir nossas promessas e saber quais são as promessas dos outros. Eu agradeço o diretor do escritório de assuntos externos de Liechtenstein e agora passo a palavra ao senhor Sebastian Marino que é planejador ambiental nacional do gabinete do presidente de Palau. O senhor tem a palavra. a palavra. Obrigado. Vinte anos atrás, o mundo criou um plano corajoso de ação internacional para o meio ambiente. Vinte anos depois, estamos de volta nessa cidade maravilhosa, mais uma vez, para proclamar o futuro que queremos. Eu gostaria de dizer ao senhor vice-presidente sobre o futuro que queremos, o futuro que temos que ter, não apenas um futuro que desejamos. As mudanças climáticas têm ameaçado todos os pilares do desenvolvimento sustentável na República do Palau, têm tido impactos em nossa segurança, economia e saúde, em nossa cultura e, o pior, em nossa identidade. O aumento das emissões globais ameaçam não só o futuro que queremos, mas também deve fazer parte da luta pela nossa sobrevivência. Nós fizemos passos inovadores para reduzir nossa poluição, nós melhoramos nossos aeroportos, nossos edifícios de governo, nossas rodovias e, até 2020, geraremos 20% de nossa energia a partir de fontes renováveis. Nós também criamos um programa hipotecário verde para dar assistência a residências mais verdes, mas nós estamos enfrentando uma realidade desoladora. Nós não podemos solucionar o problema sozinhos. reduzir nossas emissões a zero não impedirá que os mares elevem seus níveis, não impedirá que as zonas costeiras sofram ou que as águas invadam nossos cultivos. Nós dependemos da comunidade internacional como um todo para enfrentar as mudanças climáticas. E é por isso que Palau continuará defendendo ações de todos os lados do sistema internacional, envolvimento de todas as partes das Nações Unidas, pois não há forma de adotar essas medidas quando a sua dependência depende disso. O futuro que precisamos também é um futuro de oceanos saudáveis. Os oceanos são o sangue vitalício de Palau. Sua abundância nos sustenta há milhares de anos e continuam alimentando, enriquecendo nosso povo hoje para Palau. Sempre tem sido e continuará sendo ou uma economia azul ou nenhuma economia. E é por isso que, por meio dos partidos e do Acordo de Nauru, nós concordamos em fechar as lacunas entre nossas jurisdições e implementamos um esquema do dia das embarcações inovador. E é por isso que conservamos 58% de nossas áreas marítimas costeiras e declaramos o primeiro santuário mundial de tubarões. É também por isso que Palau defende três princípios diretos para as pescarias globais. Em primeiro lugar, as pescarias globais devem ser justas. Se as embarcações distantes querem pescar em nossas águas, eles devem respeitar nossas leis, devem pescar dentro de nossos limites e reconhecer nosso direito de realizar benefícios dos recursos naturais. Em segundo lugar, as pescarias globais devem ser sustentáveis. As práticas que danificam nossas pescarias devem parar. Isso significa que é preciso impedir pesca de barbatana de tubarões e precisamos usar qualquer meio à nossa disposição para chegar a populações de peixes a níveis necessários. Em terceiro lugar, as pescarias globais devem ser responsáveis. Relatórios demonstram que 85% das populações marítimas estão sendo exploradas em excesso. Estamos nos piores números jamais alcançados. As organizações de gestão de pescarias devem fazer um trabalho melhor e serem mais transparentes. Excelências, senhoras e senhores, nossa declaração hoje é forte. É um chamado para um desenvolvimento mais responsável e sustentável e pela erradicação da pobreza. Ela reconhece a grande ameaça das mudanças climáticas e ressalta os passos concretos para salvar nossos oceanos, reafirmando o compromisso do mundo para ajudar os pequenos estados insulares em desenvolvimento, reunindo a terceira conferência internacional para o desenvolvimento sustentável, o CIDS, em 2014 no Pacífico. Eu agradeço ao Brasil por sua liderança e ajuda nesse momento. É um primeiro passo muito importante. Precisamos transformar nossas bonitas palavras em ações determinantes para o futuro que queremos. E o futuro que queremos é o futuro que necessitamos e é o futuro que receberemos. Muito obrigada. Eu agradeço ao Planejador Ambiental Nacional do Escritório do Presidente de Palau.